Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, olha aí mais um vídeo no canal, hoje trazendo pra vocês aí a atualização de domingo do PES 2021, aí todas as novidades de domingo aí no MyClub, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir por gentileza, não se esqueçam de fortalecer com aquele like maroto, se inscrever no canal se estiver chegando agora, nos sigam aí em todas as redes sociais que estão aparecendo aí embaixo E quem quiser contribuir com o canal, clique no botão seja membro, ao lado do botão de se inscrever, tem o botãozinho lá, seja membro, faça parte lá da nossa comunidade exclusiva de membros no WhatsApp e tenha acesso a outros benefícios exclusivos Além disso galera, saiu aí no domingo o nosso Option File da DLC 6.0, pra todo mundo aí, não só para os membros do canal, gratuito aí, né? Tá completão aí esse Option File, muita gente aí já baixando aí, então se você ainda não viu, baixe aí que ele tá bem atualizado, tá valendo bastante a pena aí o Option File aí da DLC 6.0 do PES 2021 Beleza galera, bom, vamos lá, vamos ver o que temos de novidades hoje aqui, né? Vamos começar de baixo pra cima Teremos duas campanhas de Iconic Moments começando hoje, depois eu vou mostrar pra vocês, fica a ser até bizarro Campanha de Iconic Moments do Cubo e campanha de Iconic Moments do Miura, beleza? Eu já vou mostrar pra vocês, vocês vão ver o quão bizarro tá esse empresário, mano, na moral Além disso, temos aqui Club Selection do PSG, do Real Madrid e do Liverpool, já mostro também E também temos o desafio lendário, beleza? Além disso, Match Day Match Day dessa semana aí será a Konami Cup, tá? Casa vs Fora, aquela Konami Cup com times diversos, né? Aqui Vamos J, né? Vamos J, Campanha, né? Campanha, vamos Japão Como parte do nosso apoio contínuo ao futebol japonês, realizaremos uma promoção especial que gira em torno de jogadores japoneses Faça o login durante a promoção e receba um empresário especial Legend K Miura Será garantida a contratação da lenda Miura com esse empresário O Miura é um ex-jogador de seleção e o jogador mais velho em atividade na divisão de elite da Liga do Japão Beleza Então, pra quem fizer login entre hoje Então, dia 24 de junho vai ganhar aí esse jogador, o Miura, beleza? Além disso, empresários especiais aí, a Iconic Moments, né? O Iconic Moments do Miura chegando hoje também O Iconic Moments do Cubo e o Iconic Moments do ONU chegando na quinta-feira, beleza? Na quinta-feira A Konami não informou qual será a campanha de Iconic Moments na quinta-feira, se haverá outra Então, a única campanha de Iconic Moments garantida pra quinta, por enquanto, é a do ONU Beleza? O incrível ONU, jogador super relevante aí no cenário mundial do futebol É, vamos lá, ó, adivinha o jogador, o vencedor no sábado, mano E ganha mil pontos e futebol, hein? Mil pontos e futebol aí Pra quem acertar quem será o campeão aí da e-futebol É, pro, né? O torneio da e-futebol aí dos pro players aí de pés, né? Vai ganhar mil pontos aí Só que agora são seis times aí pra vocês chutarem, né? Não só quatro aí Então, só entrar no link aí que tá na tela Esse link aqui, konami.jp, barra Tá aí na tela aí, né? Se acertar, ganha mil Se não acertar, ganha cem pontos e-futebol, beleza? Além disso, tá tendo a votaçãozinha lá pros melhores da liga francesa Que virão como jogadores em destaque, tá? Então, os jogadores mais votados aí serão lançados no jogo como jogadores em destaque, tá? O período da votação é do dia 31 do 5 ao dia 7 do 6, beleza? Aí, os melhores da liga francesa, tá? E é isso, manos, é isso Vamos começar aqui Caixa de entrada Vamos receber aqui o nosso Miura Miura Vamos ver aqui como é que é esse Miura, manos Ih, mano, mandaram o senhorzinho mesmo, hein? Ele é bola prata 76 de overall 50 anos, molecada 50 anos Meu Deus Ele sobe só 4 níveis, tá ligado? Ele evolui só 4 níveis, galera Ele tem 50 anos, mano Que tipo de presente é esse, Konami? Na moral, só de sacanagem Na próxima live eu vou usar ele no meu time, manos Só de sacanagem, galera Na próxima live eu vou usar ele no meu time O Miura Caraca, velho O maluco tem 50 anos, velho Ele entra em campo, dá dois passes E cansa, tá ligado? Meu Deus do céu Vai, vamos tirar ele aqui, vai Já vamos contratar aqui o grande Miura Miura-san Miura-san Lenda do Pés Meu Deus A Konami Ai, ai A Konami nunca inventa nada, tá ligado? É diferente, quando ela inventa essas bizarrice É o Miura-san 50 anos Meu Deus Eu vou fazer gol com o Miura na próxima live Vocês vão ver se não Vocês vão ver se não 76 de overall Sobe 4 níveis Ele evolui 4 níveis Caraca, manos Caraca Ai, é o seguinte, manos Temos aqui a Iconic Moments do Miura Chega a ser engraçado 5 por... Pera aí, volta, volta, volta Como é que é? 5% de chance de tirar um bola preta E o resto 45% de chance de tirar um bola bronze E 50% de chance de tirar bola branca Mano, na moral, velho Ô, desculpa, mano Desculpa aí falar Mas se você gastar moeda nesse empresário aqui Com chance de tirar bola branca e bola bronze, mano Ô, desculpa aí falar, mano Eu sei que vai ter gente que vai se ofender, mano Mas tu é muito burro, velho Se tu gastar moeda nisso aqui Pra tirar bola branca e bola bronze Tu é muito burro, velho Desculpa, mano Desculpa aí falar Mas... Porra, velho Olha esse empresário, velho Tem o Miura Daí o próximo jogador é o Pará Tá ligado, mano? Meu Deus do céu Esse aqui vai até o nível 37 O grande Miura, hein? O grande Miura Vai até o nível 37 aí Ele é a versão de 22 anos E o primeiro Iconic Moments aí De time brasileiro, né? Ele é Iconic Moments do Santos Primeiro Iconic Moments aí De time brasileiro O Miura Beleza? E aqui o Iconic Moments do Cubo, tá? Iconic Moments aí Do Mariorca, beleza? Também é a mesma bizarrice Ele vai... É... 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 Os jogadores aqui Vocês acham que Esse é o maior absurdo? O maior absurdo é isso aqui, galera Cadê? O Cubo, manos O Cubo Ele vai a 99 de overall No nível máximo Com o uniforme de overall Do Mariorca, mano O Cubo, velho Na moral, qual... Quem é Cubo, mano? Quem é Cubo, velho? Pros cara mandar Ele com overall Tipo Maior do que vários jogadores tops Tops, tá ligado? Mano Vários jogadores tops Não chegam nesse overall, velho Vamos pegar aqui Sei lá Maradona Maradona Chega a 100 de overall É o Maradona, velho É o Maradona Um dos maiores jogadores Da história de futebol Chega a 100 de overall, manos E eles meteram Eles conseguiram Enfiar no PES Um Cubo Que vai a 99, velho Que vai a 99 Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Com o PES, moleque, cara? Aí o... O Miura Vai a 98 Com o uniforme do Santos, tá? Ele vai a 98 Com o uniforme do Santos O Miura E o Ono O grande Ono Que chega aí Na quinta-feira Que o empresário dele Deve ser no mesmo estilo Desse aí Ele chega também A 98 Aí com o uniforme Do Feenor Aí, tá bom? 98 Então as legendas japonesas Aí chegando em overalls Inacreditáveis Inacreditáveis Tem muito legend Aí Que não chega Nesse overall, manos Tem muito legend Que não chega Ó, o Zico O Zico O Zico Que é o Zico, mano E chega a 96 de overall No nível máximo, tá ligado? Ele chega a 96 No nível máximo Ô, Konami Já que você tá Louca pra mandar aí A Iconicom Porque eu mando um Zico Aí do Flamengo Já que tem a licença dele no jogo Manda aí A Iconicom Esse do Flamengo Zico E mais dois Aí, Romário Enfim Porra, mano Miura Cubo E Ono, galera Chegando a tudo 98 pra cima de overall Meu Jesus Cristo E esse é o outro Miura, né? O Miura Legend Que a gente ganhou Ele sobe até o nível 4 Então ele vai até 77 de overall Ele vai até 77 de overall aí O Miura aqui A gente ganhou da Konami Hoje aí de graça Beleza, molecada? Bom, vamos lá Meu Deus do céu, mano Quando você acha que não pode piorar Do PES, tá ligado? A Konami vai lá e fala Não Surprise, motherfucker Meu Deus do céu Tá aí, galera Club Selection aí De PSG Com Neymar Mbappé Navas Que tem V GE Draxler Kim E o Dagba Club Selection Do Real Madrid Com Benzema Courtois Casemiro Modric Ascensio Mendy Adrame Litão E Vinicius Jr E O Liverpool O que é o grupo aí Com Com Sadiu Mané Thiago Salah Alexander Arnold Wijnaldum Diogo J Cabac E Phillips Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esses jogadores todos No nível máximo No nível máximo Com informações da queridíssima PES Insider Sigam eles lá Mas no twitter Arroba PES Insider BR Vamos lá Club Selection Do Real Madrid Benzema Vai a 97 No nível máximo Simacensio Vai a 96 Modric 96 Mendy 96 Casemiro 96 Militão 97 Courtois Vai a 96 E o Vinicius Jr Vai a 97 PSG Kipembe Vai a 97 Navas Vai a 94 Mbappé Vai a 100 O Neymar Vai a 98 O Quinho Vai a 98 O Guia 94 O Dag Vai a 94 E o Draxler Vai a 95 E do Liverpool O Wijnaldum Vai a 95 Diogo J Vai a 96 O Thiago Alcântara Vai a 97 Arnold De 98 O Salah 98 Kabak 97 Manoeba 98 E o Phillips 91 E nenhum Desses Chega nos 99 Do Cubo Do grande Cubo Jogador Do Nenhum jogador Do Liverpool Nenhum jogador Aliás O Mbappé Chega a 100 O Mbappé Chega a 100 Vai Vamos dar um desconto O Mbappé Chega a 100 Mas tirando o Mbappé Porque o Mbappé Evolui bastante Nenhum mais Chega aos 99 Do Cubo Aí Konami Delícia Meu Deus do céu E por último aqui E não menos importante Vamos mostrar aí As copinhas Dessa semana Menu Novidades Novidades Copa do desafio online Nada Não teremos Copa do desafio online Diferente Essa semana Sempre As copinhas Por nível De time E só Não temos Copa do desafio online Essa semana Nenhum Strike challenge Nem league challenge Nem nada challenge Não temos Nenhuma copinha Parabéns aí Konami Por mais uma semana Bosta Mais uma semana Bosta Na parte De competições E a copinha Desafio contra o computador As mesmas De sempre Worldwide Clubs challenge E Temos dois Legends challenge O desafio lendário Onde você pode ganhar O empresário 100% Legend Só ganhar da máquina Uma partida No nível lenda E outra partida No nível estrela Estarei jogando Essa copinha Com vocês Amanhã Na nossa live A partir das 2 horas da tarde Demorou galera? Bom é isso Esse é o vídeo de hoje Semana Dedicada ao Japão Da Konami Konami mandando Os grandes Mitos Do futebol mundial Japoneses Por moedas Junto com um monte De jogadores Bola bronze E bola branca Meu Deus do céu O que virou O PES O que está virando Esse jogo Cada dia pior Beleza moleque É bom? Esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se estiver chegando agora Se inscrever em todas as redes sociais E Tamo junto galera Tamo junto aí Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Tchau